A bondade de Deus, aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Como o apóstolo diz, vocês receberam o espírito de filhos adotivos. Ele agora separa esse filho de todos esses, dizendo, seu próprio filho, ou seja, não um filho adotivo, mas um filho de sua própria natureza, coeterno com ele, aquele filho do qual o pai diz em São Mateus, capítulo 3, versículo 17, esse é meu filho amado. As palavras, ele não poupou, significam apenas que Deus não o eximiu da penalidade, pois não havia nele falta alguma para ser matéria de poupamento. Deus Pai não reteve ao filho a isenção da pena como uma maneira de adicionar algo a si mesmo. Deus é perfeito. Ele ajuda dessa forma, submetendo o filho à paixão, porque isso era útil a nós. Por isso São Paulo adiciona, por todos nós o entregou, entendendo que Deus expôs Cristo à paixão para expiação de todos os nossos pecados. Ele foi entregue por nossos pecados, diz Isaías, e o Senhor deitou sobre ele a iniquidade de todos nós. Capítulo 53, versículos 5 e 6. Deus Pai entregou-o para a morte, decretando que tomasse a carne e sofresse, inspirando sua vontade humana com um amor queimante pelo qual entusiasticamente ele sofreria sua paixão. Ele se entregou para nós, São Paulo diz de nosso Senhor, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Judas também, e os judeus entregaram, mas por uma atividade externa a ele. Há algo mais para tentar nas palavras, aquele que não poupou seu próprio filho. É como se dissesse, não apenas Deus deu outros santos ao sofrimento para o nosso benefício, mas inclusive seu próprio e autêntico filho. O próprio filho de Deus, então, tem sido preparado para nós. Todas as coisas nos foram dadas, pois, São Paulo acrescenta, como não, também com ele, ou seja, ao dá-lo, nos deu todas as coisas. Em outras palavras, todas as coisas se tornam para o nosso benefício. Para nós é dada a mais alta de todas as coisas, a saber, as pessoas divinas, para nosso maior júbilo. Nos são dadas as mentes racionais para que vivamos com eles agora. Nos são dadas as coisas inferiores da natureza para o nosso uso. Não apenas as coisas que nos agradam, mas as que nos são hostis. Todas as coisas são vossas, nos diz São Paulo. E vós sois Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, 22 e 23. De onde podemos ver quão evidentemente verdadeiras são as palavras dos Salmos. Salmos 33, versículo 10. Nada falta àqueles que o temem.